Olá, meu nome é Beto São Ferreira do Minha, eu sou para a Observação Física e a gente está no Papiando Quadrinheta. No último vídeo a gente falou sobre terreno com relação a barro e grama e aqui também tem hoje. Vou te falar de descida e sumida em terreno pedregoso, com pedra, a ideia é a mesma, procurar um piso firme, procurar um piso, uma pedra mais larga que consiga receber teu pé inteiro e seja firme, óbvio, tanto para descer quanto para subir. Olha onde está pisando.